Saca só Do samba ao machiste tem coisa que não existe No meu vocabulário, João, é palavra triste Rimando, cantando, jogando a poeira pro alto Dedos donateando e as minas de cima do salto Com a autoestima pra cima não vai ficar por baixo Não consegue de jeito nenhum sossegar o baixo Sorrir do mesmo jeito que dança Balança, menina, menina, balança 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 Estilo malandro de se cantar falado Do jeito que as coisas vão ninguém vai ficar parado Rimando de lado a lado, sacode de lá pra cá O couro começa a comer quando chega o laia, laia Nem feliz, nem aflito, nem num lugar mais bonito Nada mais interfere no quadro que o pinto Fim do segundo ato, sem perder a esperança Quero ver tu balançar, menina, balança Balança, menina, menina, balança Balança, menina, menina, balança Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto